Quem comprar este filme de 14 de dezembro a 17 de janeiro, concorre a uma viagem para bonito com direito acompanhante. Participe! Uma parceria da Sky com a decolar ambiental e colúmbia. Consulte nosso site para mais detalhes. Limite vertical, agora no Sky Premier. Delicado. Sofisticado. Roger tem cem que a ferramenta certa. Olá? Para o momento exato. Só faltava a parceira ideal. O desastrado, agora no Sky Premier. Hey guys, this party still let me know what? I can leave if I don't like it. I don't think that's going to be a problem. Chaos is about to become order. 4, 3, 2, 1! Feels good, doesn't it? Wow. If there's one thing you learn tonight, I hope it's this. It ain't over till the last record spins. A Death's the Ring. Agora no Sky Premier. I got a good story. It's about a camp of serial killers who murder us eight students. It's just an urban legend. Todos conhecem as lendas urbanas. It's a true story. Mas alguém está transformando o mito em realidade. Paranoia? Paranoia? A long man accused? How the lines blur between fantasy and reality? What I was doing, this is going to come after you again. Trust me. Lenda Urbana 2, ato final. Agora no Sky Premier. Para você que adora os filmes Sky Premier, Sky tem uma surpresa que vai deixar você rindo que nem criança. Sessão 24 horas. Um dia inteirinho para você curtir quantas vezes quiser um bom filme. Inédito na TV. Pelo menos... Agora no Sky Premier. Janeiro no Sky Premier traz o melhor do cinema para dentro da sua casa. Agora no Sky Premier traz o melhor do cinema para dentro da sua casa. Morro! We both will be stars. Don't cry. Don't cry. Yes. You're on zero. To make me a hero. Hey there! Janeiro no Sky Premier. Exclusive no Sky.